Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cartões de Crédito e Bancos Digitais. Hoje vamos falar sobre o cartão de crédito Petrobras. O cartão de crédito Petrobras com tecnologia NFC é emitido pelo Banco do Brasil, que é perfeito para quem precisa de segurança e facilidade para fazer suas compras no Brasil ou no exterior. Você ainda acumula pontos no cartão e potencializa o ganho de pontos no programa Premia. Esse cartão é do Banco do Brasil, mas a boa notícia é que não precisa ter conta corrente no Banco do Brasil para poder tê-lo. Veja a seguir os benefícios que o cartão Petrobras oferece. Ofertas e descontos especiais na Petrobras. Com o cartão de crédito Petrobras, suas compras realizadas nos postos têm condições especiais. Suas compras valem muito mais. Com o cartão de crédito Petrobras, você pontua em dois programas de recompensas. Suas compras realizadas nos postos BR ou em qualquer outra loja acumula um ponto no programa de recompensas do cartão. O programa de recompensas do cartão funciona assim. Um ponto por cada valor correspondente é um dólar em compras constantes em faturas pagas. Os pontos adquiridos podem ser convertidos em desconto na fatura do cartão. 3 mil pontos para a primeira troca e a partir de mil pontos para trocas posteriores. O outro programa é o PREMIER. Esse programa é dois pontos a cada um real gasto no cartão Petrobras em compras nos postos BR. E quatro pontos para cada um real gasto em cartão Petrobras nos postos preferidos. O cliente também tem direito a até quatro cartões adicionais gratuitos. O cartão também dá direito ao programa VADVISA. Aproveite ofertas, promoções e benefícios exclusivos para clientes Visa. É só fazer o cadastro no seu cartão Petrobras uma vez e ter vantagem em compras em restaurantes, farmácias e em diversos sites. Tem também cartão internacional. Tenha tranquilidade e segurança nas suas compras fora do país e em sites do exterior. O cartão está presente também nas carteiras digitais. Cadastro seu cartão Petrobras nas principais carteiras, um jeito fácil, seguro e pessoal de pagar, disponível para Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. O cartão Petrobras é fruto da parceria entre a Petrobras Distribuidora e o Banco do Brasil para compras nos postos Petrobras e lojas BR Mania credenciadas. Além dos mais de 27 milhões de estabelecimentos que aceitam os cartões Visa em todo o mundo. Outros benefícios do cartão são os seguintes. Cartão de crédito Visa Internacional com ampla aceitação no Brasil e no mundo. Cashback com suas compras você acumula pontos que podem ser trocados por desconto na fatura. Até 4 vezes mais pontos no programa de fidelidade Petrobras Premia. Consulta disponível pelo app BB, internet central do atendimento. Cartões adicionais para 4 dependentes e até 40 dias para pagar sem juros dependendo da data da compra e do vencimento. E o melhor de tudo é que você aproveita todos esses benefícios sem pagar nada por isso, tá gente? Porque o cartão Petrobras não tem anuidade. Muito bom, né gente? Então, ficou interessado em ter esse cartão? Para poder solicitá-lo é muito fácil, tá gente? É só você entrar no site do Banco do Brasil, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Você será direcionado direto para o site oficial do cartão. Lá você poderá tirar todas as suas dúvidas e em seguida pedir o seu tranquilamente, ok? Lembrando que não precisa ser correntista do Banco do Brasil para poder ter o seu cartão Petrobras, ok? Então gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que por gentileza curtam e compartilhem com seus amigos. E se possível, se inscreva no nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. E se inscreva no canal, ok?